e nessa aula vamos falar sobre regras de sintaxe da linguagem xml basicamente a parte teórica que teríamos aqui no curso né quando eu falo teórica seria de conceitos características vantagens aplicações etc agora a partir de então a gente vai ver mais em detalhes né sobre sintaxe estrutura elementos atributos e outras coisas a mais que realmente são importantes do xml porque são muito cobrados em concurso público falando então sobre a sintaxe a primeira regra que a gente deve ter em realmente quando se trata de xml é que todos os documentos xml devem ter um elemento raiz como assim um elemento raiz esse elemento raiz eles devem ser o elemento pai de todos os outros elementos tá bom então nesse caso aqui o nosso elemento raiz é o elemento note então imagina que eu tenho aqui informação de notas e eu quero enviar uma nota para alguém então eu tenho o to, o from, o reading e o body então o to, o from, o reading e o body são informações das minhas notas tá bom e aí veja o seguinte olha só que interessante é nós temos a primeira linha esse prólogo do xml onde aqui a gente fala na versão o encode e isso aqui é importante o encode né para que ele consiga lidar com caracteres especiais temos a versão aqui também e isso aqui é opcional beleza opcional mas se ele existir deve estar sempre na primeira linha como é o que está aqui no caso tá bom e o que que a gente pode tirar aqui de lição primeiro qual é o documento raiz é o note dentro dele a gente tem quanto quantas tags a gente tem uma duas três quatro veja que eu inicio a tag já fecho inicio a tag fecho inicio fecho inicio e fecho tá bom isso aqui é algo básico no xml e aí eu fecho o note só no final depois que eu tiver terminado todo o conteúdo do meu elemento beleza então isso aqui é importante que a gente entenda sobre xml além disso todos os elementos por mais menos importante que sejam eles devem ter uma tag de fechamento então por exemplo eu vou utilizar a tag p que aí eu fazer uma alusão ali uma comparação com html né tag p no html é um parágrafo aqui no xml a tag p ela vai vai representar qualquer informação de conteúdo então se eu iniciei a tag p eu tenho que fechar a tag p se eu utilizar a tag br eu tenho que fechar a tag br também então o fechamento dela pode ser tanto dessa forma aqui quanto o fechamento direto aqui também da mesma forma como nós utilizamos em um arquivo html então primeiro né documentos devem ter um elemento raiz e todos os elementos gml devem ter uma tag de fechamento além disso o xml ele diferencia caracteres maiúsculo de minúsculo isso é uma característica que nós chamamos e conhecemos como case sensitive por exemplo a tag letter com l maiúsculo é diferente da tag letter com l minúsculo tá certo então lembre-se disso se você vê numa questão que a a tag lá ela se ela é aberta com o nome e fecha com o mesmo nome mas com caracteres de maiúsculo e minúsculo diferenciado você sabe que aquele documento ele está inválido no xml porque o xml ele é case sensitive ok outro ponto muito importante também é uma regra que simples mas que pode ser confundido em alguns casos é que os elementos xml eles devem ser alinhados corretamente tá bom então o que que é documento alinhado quando eu tenho uma tag dentro de outra eu tenho que fechar primeiro até que está dentro depois até que está fora então eu tenho aqui nesse caso um elemento b e esse é o elemento de fora e o elemento de dentro da tag i então eu tenho que primeiro fechar a tag i e depois fechar a tag b nesse primeiro exemplo aqui a gente fecha primeiro a tag b e depois a tag i então aqui nós temos uma uma inconformidade com xml nesse primeiro caso aqui por exemplo a gente tem um erro de sintaxe e por causa desse erro de sintaxe o arquivo ele não vai funcionar como que a gente faria então a gente teria que fazer da forma correta então primeiro eu fecho o que está dentro que é a tag i e depois eu fecho o que está fora que é a tag b tá bom dessa forma aqui na segunda forma a gente tem os elementos que estão alinhados de forma correta tá bom então lembre-se você primeiro fecha os elementos que estão dentro depois fecha os que estão fora outra regra outra regra muito importante também é que os valores dos atributos xml deve estar entre aspas então por enquanto não se atenha sobre atributos a gente vai falar sobre elementos xml e vamos falar também sobre atributos tá mas o que eu quero que você entenda como a regra qual é a regra a regra é que valor de atributo independente de que de qual seja o atributo ele deve estar sempre entre aspas tá bom isso é um ponto muito importante nesse caso aqui nós temos o atributo date e o atributo date está dizendo aqui que é 12 de dezembro de 2007 isso está entre aspas duplas tá bom então é importante que os valores dos atributos xml estejam entre aspas e por último né temos aqui é a utilização de comentários então isso aqui é muito importante também algumas questões já cobraram né como você utiliza comentários em xml e você utiliza comentários dessa forma utilizando menor que ponto de exclamação menos menos coloca o comentário depois menos menos maior que e aí tudo que estiver entre isso aqui isso aqui é um comentário ele não vai ser interpretado em um arquivo xml além disso né a gente tem aqui uma mini tabelinha que representa caracteres especiais no xml então antes de você olhar para essa tabela vamos ver aqui esse código aqui embaixo eu tenho uma tag mensagem tá bom e aí eu tenho aqui um conteúdo e eu queria representar o conteúdo seguinte eu queria que nessa mensagem salário queria representar salário menor que mil então eu queria representar dessa forma porém se eu colocar aqui salário menor que mil e colocar o sinal de menor que o que que vai acontecer ele vai meio que se perder aqui tá porque ele vai achar que esse menor que eu tô abrindo aqui esse mil aqui uma tag e isso vai gerar um erro de sintaxe no arquivo xml então na linha 2 a gente não vai conseguir executar dessa forma então pra gente evitar fazer isso e colocar um menor que aqui dentro do conteúdo que poderia atrapalhar na interpretação do código xml a gente na verdade deve utilizar uma tabelinha que é para representar os caracteres especiais quais são eles o menor que o maior que o e comercial as para simples e aspas duplas então no meu caso aqui para utilizar o menor que a gente tem que utilizar o que o e comercial lt ponto e vírgula então olha só como é que ficaria na linha 4 tem um message fecha o message beleza e aí o conteúdo eu coloco salário menor que aí ao invés de colocar o operador operador eu vou colocar esse operador aqui especial né que é o e comercial lt ponto e vírgula e ele entende isso aqui como menor que e mil basicamente então quando o código xml foi interpretado seria mais ou menos dizer que o salário aqui é menor que mil tá bom mas assim fazendo dessa forma a forma que está na linha 4 a gente não vai interferir e na não vamos interferir para que gere erro de sintaxe no xml e o código aqui ele vai ser devidamente interpretado certo então nessa aula nós falamos sobre algumas regras de sintaxe essas regras de sintaxe do xml vamos ajudar a entender as aulas que tivermos posteriormente falando sobre elementos sobre atributos falamos sobre sobre o dtd sobre o xml esquema e outras informações a mais e aí